E aí galera, boa tarde, vamos lá convidar o pessoal para a gente entrar aqui na live de hoje da TV Pitagoria, falar sobre o processo de vacinação no município Tchau Tchau E aí? E aí, boa tarde Boa tarde O que você tem de bom pra nós aí? Rapaz, eu acabei de falar com Com a Secretaria de Saúde do município A Socorro Nojosa, pedindo um relatório de ouro Ela disse que as contas Tá terminando e vai já publicar Que antes de terminar a live, tá publicado Eu vou ficar olhando aqui no celular Eu também Usei outra fonte Obtive a informação, mas pedi Um prazo de 10 a 15 minutos enquanto publica É Mas já 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 Podemos adiantar que Foi bem o negócio Em relação aos números, até o final da live Que a gente detalha Que é pra não Atropelar o O andar das coisas Vamos falar da de ontem Vamos falar da de ontem Que já tá Já tá pública, né? É Tu tem aí? Tenho Tenho sim A de ontem A de ontem Foram Mil e seiscentos e setenta Vacinados De sessenta e cinco a sessenta e nove anos Que é onde tá dando o problema da questão da meta, né? Aham Foram sessenta e três Entre setenta e quatro E setenta e setenta e quatro anos Esses E quatro De setenta e cinco anos ou mais Registrando que esses De setenta A setenta e quatro anos E os de setenta e cinco Acima São remanescentes Da Foi aberto Quando foi aberto o cromograma Esses faltaram por algum motivo Então são Remanescentes Ou seja Retardatários Pronto Isso, exatamente Retardatários Que já eram pra ter sido vacinados, né? E aí é interessante registrar aqui, Alain Sobre esse caso específico Eu também obtive uma informação ontem Que, por exemplo Quando a Secretaria de Saúde do Estado Abre Uma faixa Prioritária Por exemplo Ele abriu Sessenta e cinco a sessenta e nove anos Tá certo? Digamos o seguinte Que ele abriu essa semana Sessenta e cinco a sessenta e nove anos O que é que acontece? Quem ficou Das faixas anteriores Sem vacinar por qualquer motivo Seja profissional de saúde Indígena Ou das faixas De idade Que não seja Sessenta e cinco a sessenta e nove Nessa Nessa demanda de vacina Que vem pra Pra os municípios Esse pessoal não pode se vacinar Ele só vai se vacinar Quando vier uma nova remessa Pra os retardatários Entendeu? Porque, por exemplo O Estado só manda As vacinas Respectivamente Correspondente Aquele total De pessoas Daquela faixa etária Que abriu Então, digamos o seguinte Se eu tenho setenta e cinco anos E eu não fui vacinado Quando abriu a minha faixa etária Eu só vou poder me vacinar Quando vier uma nova remessa Foi exatamente o caso Desses sessenta e três E esses quatro De setenta e setenta anos A setenta e cinco ou mais Ou, por exemplo Então, Fortaleza Tem muita vacina guardada Porque Fortaleza Ele sempre quase deixa o domingo Para os retardatários Quem perdeu Vai no domingo Por exemplo Hoje em Fortaleza É para quem Já passou a faixa E não foi Pois é Essa informação Eu obtive ontem Então é A não ser que Por exemplo Que no caso Seja pessoas Por exemplo Que foi enviado Foi enviado Por exemplo Mas a pessoa não veio Aí tem Não é Ah, então Há essa Essa questão Esses que vão hoje Em Fortaleza Eles foram comunicados Já estão cadastrados E agendados Isso E agendados E não foram Isso E não foram Agora se o cara É Que a pessoa não pode se agendar Depois do prazo dela Pronto Exatamente Se o site abrir hoje A inscrição Para sessenta e cinco A sessenta e nove anos Eu com setenta e cinco Eu não posso mais Agendar Eu tenho que esperar Uma segunda Uma segunda vez Entendeu Sim É isso Exatamente isso E é isso Que E é isso Que essa Essa fonte Me passou Que deixou os prefeitos Irritados Com aquela decisão Que nós vamos falar Daqui a pouco Do TRF É Então Deixa Deixa eu Retomar aqui Para 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 Se você Foi agendado Seu nome Estava na lista E você Não foi Você será Chamado novamente Mas se você Não fez o Agendamento Ainda E está naquela Faixa de idade Você vai ter que Fazer o Agendamento E esperar Quando vier Vacina Uma nova Uma nova Remessa Exatamente O município Não tem Autonomia Por exemplo Até porque Nesse momento De escassez De vacina Seria complicado Não tem Autonomia Por exemplo Para tirar De 65 A 69 E levar Profissional De saúde Ou para 70 Anos Ou para Qualquer Outro Segmento Só quando Vier Especificamente Para aquele Segmento O município Não pode Flexibilizar A origem Da vacina Se a vacina Vem para a faixa De 65 A 70 Ela só pode Ser aplicada Na faixa De 65 A 70 Traduzindo Para o direito Administrativo Seria um desvio De finalidade Agora Isso São os nossos Estados Que sofrem Isso Em Brasília Em Brasília Eles têm Lá Eu não entendi Direito Mas Eu já vi Que por exemplo As vacinas Que são Colocadas No dia Para serem Utilizadas Na vacinação Ao final Do dia As sobras As que não Foram Aplicadas Elas são Redirecionadas Para outras Faixas É Tanto que Esse problema Causou a demissão Do secretário De segurança Pública De Brasília Porque Ele não Estava Em nenhuma Faixa Mas era Se autodenominou Da área De segurança De contato Direto Com Covid E aproveitou Que a vacina Estava chegando Que não tinha sido Utilizada E ele tomou A vacina E o pior Que ia abrir A faixa Do idiota No dia Seguinte Na semana Seguinte Ia abrir A faixa Do idiota Na semana Seguinte Era Aí Ele Se adiantou E E Fez a besteira Mas diz Mas diz Que o Libanei Já desejava O pescoço Dele É Isso aí Não foi só por isso Não Devia ter Alguma outra Coisa Então Maracanau É Tá Foi um dos Trinta e sete Municípios Foi? Trinta e sete Maracanau Ficou Trinta e sete Municípios Que sofreu Punição Do Da Por Orientação Do Terpico Por determinação Do Tribunal Regional Do TRF 4 Tribunal Regional Federal Foi uma determinação O Ministério Público Federal Pediu E o TRF Concedeu Determinou Que o Estado Sustasse Ou segurasse E suspendesse A entrega De vacinas E Maracanau Ficou Provisoriamente No prejuízo Com 500 Doses De vacinas E aí Qual foi A A A decisão Do município De Acelerar Na verdade Na verdade É o seguinte Já vinha acelerando Você nota que já Há uma semana Que a Secretaria de Saúde Vinha fazendo mutirões Em escolas Em postos de saúde Tudo Tentando acelerar O processo O que aconteceu Na verdade Foi que Por exemplo Em relação A essa faixa etária Que deu problema Essa faixa etária Que deu problema É Teve Teve questões Outras aí Por exemplo Já O município Afirmou Na nota De ontem Eu não sei Se você viu A nota Do município Ontem Que O município Afirma Que recebeu 2.560 doses Nas planilhas Constra lá 2.560 doses O estado Informa Na planilha dele Que mandou 4.519 doses Restando aí Uma diferença De 1.960 Quase 1.960 vacina 1.959 Que é exatamente Nessa faixa Que deu problema Que não foi Na verdade Um problema De não bater a meta A questão é Que o município Ia começar Essa faixa Exatamente No dia Que saiu A determinação Não tinha Ainda começado E aqui Outro fator importante A informação Que eu recebi Ontem É o seguinte Na hora Que o estado Abre lá Uma faixa etária Ele abre Para todos Os municípios Então O ministério Público Entendeu Que todo mundo Tinha que ter batido A meta Mas só que Maracanau Ainda ia Começar Essa faixa etária Agora Nesse final de semana Como começou E acredito eu Que os números Estão aí Estão vindo aí Acredito eu Que a gente Inclusive Fazer que nem a Dilma A gente não só bateu A meta Mas superamos Não dobramos não Mas superamos a meta Acredito eu que sim Esperar os números Oficiais Para a gente poder Não falar besteira É Deixa eu dar uma olhada Se já tem alguma coisa Se tiver Tu me diz aí Que eu já estou Deixa eu dar uma olhada No Instagram Ainda não saiu não Nem no Facebook Bom Então assim É complicado É uma medida antipática Isso era uma coisa Que podia ter sido resolvida Administrativamente Em duas ligações A questão é o seguinte Eu não sei qual é Essa história do Ministério Público Porque Você retém doses De uma coisa Que nesse período Além de escasso Está sendo essencial Você poderia por exemplo Dizer Por exemplo Olha se o município Não cumprir 48 horas a meta Ele vai sofrer Uma outra penalidade Que não seja A retenção Desse bem Tão essencial E tão precioso Que é a vacina Nesse período Imagina aí Eldardo O Ministério Público Está querendo O município Ou a população Nesse caso Ele põe a população Porque são 200 São 200 Eu não vou nem dizer Diz Eu não vou nem dizer Que são 500 pessoas Não São 250 Porque as doses São para duas vezes Então São 250 idosos Entre 64 Entre 64 65 69 anos Que ficariam prejudicados Aí Vamos dizer Vamos falar Igual O nordestino Onde é que você Sente a maior dor É no bolso Então vamos dizer O seguinte Para um município Que não cumprir A faixa etária Será Terá Suspenso Seguro Na sua conta Do ICMS Do FPM Qualquer Qualquer das contas De fundo É Tantos possível E faria de fundos Que não fossem Destinados à saúde Ainda mais Ainda tem isso Porque o momento Não é de você Aprender Nada que desrespeita A saúde Mas você Aprender a dose Está punindo o município Está não Está punindo a população É A população Vacina São certos atos Dos gestores Que a gente Não consegue Na verdade Aí Na verdade Aí Não foi nem A questão De gestor Eu não sei Aqueles promotores Que vivem Dentro do escritório Com planilhas E não sabem A realidade Do mundo E acham Que sabem De tudo Porque quando O cara vive De teoria Geralmente A teoria É boa Para você planejar Mas ela não Se aplica Na prática Rapaz É um gênio O cara que bolou Isso aí É um gênio Vamos Reter dose Para punir O município Rapaz É um gênio Porque Você Num momento Desse Onde o essencial Falta dose O governo federal Não agiu Da forma Que deveria agir Não entrou Em consórcio Internacional Não assinou Contratos Antecipados Para a compra De vacina O Brasil Está passando Por essa pandemia Por uma escassez De vacina E O cara Quer reter Dose De vacina É muita Estupidez É muita Estupidez Demais 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 Lembrando o seguinte Que também De acordo Com os números Que a prefeitura Divulgou ontem Maracanau Até ontem Havia recebido 27.612 Doses De vacina Entre a Coronavac E a AstraZeneca Total 27.612 Se você For fazer isso Proporcionalmente A população Considerando Em média Duas doses Você só tem Imunizante Para 6% Da população De Maracanau Até então 6% Porque você Divide 27 por 2 A gente sabe Que não é Na mesma proporção Porque tem As faixas Atárias Mas assim Fazendo a média 6% Da população Só Estaria Completamente Imunizada Com esse Quantitativo Não Não dá Para entender Não Teria Outra Forma De 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 Tentar Acelerar O processo De vacinação De Que Retir Dose Já que Você Aí faz É Desacelerar O processo Solução De JEG Como diz O nordestino Muito complicado Muito complicado Mesmo Mas Pelo que Nós vimos Nessa Nessa Última Semana Para cá O município Maracanau Acelerou Muito O seu Processo De vacinação Um grande Trabalho Sim Sim Inclusive Ele já Como eu te disse Ele já Vem acelerando Porque Você Veja o seguinte Que Até ontem Ontem não Ontem foi Três Hoje é quatro Hoje é quatro Até o dia dois Dos grupos Que foram abertos Das faixas etárias Por exemplo A cobertura Que Maracanau Fez 87% Quase 88 87,9 Da população Indígena 94,9 Dos trabalhadores De saúde 87,6 Dos idosos De 75 Anos Ou mais 100% Dos idosos Institucionalizados Que são aqueles Que não tem Condição de mobilidade Na média Na média Esses segmentos Aqui Representa 92% Dos grupos Que foram abertos Então ele vinha Trabalhando E vinha nessa questão O problema Se deu exatamente Nessa faixa De 65 a 69 Anos Por quê? Porque o município Ainda não tinha aberto E se abria No final de semana Então não foi uma questão Do município Deixar de cumprir a meta Por irresponsabilidade Ou por omissão Da secretaria Ou dos poderes De Maracanau Do município Foi exatamente Uma questão De cronograma Eles abriram lá Antes E aqui Maracanau Só abriu Exatamente Nesse final de semana Tanto que De sexta pra cá Bateu a meta Subiu Ultrapassou Essa meta É tanto Que outros municípios O erro Estava Na passagem Na passagem Das informações Dos municípios Na alimentação Do sistema Que diga-se De passagem Meu amigo Ou sistema Em que pese o governo Governador Camilo Todo dia dizer Na live Nosso sistema É transparência 100% É o sistema É bom Mas poderia melhorar Porque por exemplo Quando você vai acessar A questão da planilha De vacina Dos municípios Que você clica lá Você abre uma planilha De Excel Com todos Você imagina o seguinte 184 municípios Numa planilha Com várias informações Então eu Pra mim Ver as informações De Maracanau Eu tive que fazer o que? Eu tive que Arranjar um programa Pra ampliar Essa planilha Pra poder conseguir Enxergar Com a ração Cego E a informação Pequena demais Então eu tive que Ampliar Num programa Pra poder Fazer a leitura Dessa planilha Não é Vários municípios Já explicaram Que Tinha ultrapassado Tem município Daqueles lá Que tá na lista Que já alcançou 100% E Mas Eu acredito Que é exatamente Isso mesmo Os dados Não chegavam lá Eu acredito Que a maioria deles Foi exatamente isso Alano Porque assim Os municípios Eles não abrem A mesma faixa Junto com o governo Do estado Eles abrem Por exemplo Maracanau abriu Sexta-feira Se não me engano Foi sábado Essa faixa De 65 A 69 Então a decisão Foi de quando? Do tribunal Foi de sexta Então no dia Que Maracanau Abriu pra vacinação Foi o dia Que eles retiveram As vacinas Se eu fosse De Fortaleza Tinha sido vacinado Sábado Fortaleza Abriu De 60 A 65 A 64 Agora Cara O que que me chamou O que que me chama A atenção nisso Eu não sei Se é Marfé Ou que diabo é De algumas pessoas Cara Que sabe Começa a explorar Essa questão Parece que torcem Pelo caos Os torcedores do caos Ao invés de Tentar Ajudar Ver Foi que houve Não Aí você vê Vídeos De todo lado De postagem Já que não cumpriu Irresponsável Não sei o que Sem procurar Se interar Do que realmente Aconteceu Se você fizer Uma pergunta Mais séria Eles não sabem Responder Não sabem Quando as vacinas Vieram Quantas Quantas foram Aplicadas As faixas Que estão Naquele período Não sabem Nada disso Não assistiram Uma live Nossa Para assistir Para se informar Direito Não fizeram Nada O negócio É pegar A manchete E tentar E tentar O uso O fruto Para muito Todo mundo E tem mais uma coisa Só uma manchete Negativa É os políticos Abutres Porque só vivem De carniça Pelo amor de Deus É Eu chamo Eles ficavam Com muita raiva De mim Porque na época Da 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 abertura Da UPA Eles não queriam Que a UPA Fosse aberta Que era Para continuar Só a emergência Do hospital E eles continuarem Lá Passava o dia Lá escorado Na coluna Esperando alguém Desmaiar Ou morrer Para filmar E botar Na rede social Eu chamava eles De que eles Eram os urubus Que desejavam O mal da população Para poder virar Notícia Para eles O Jacinto O Jacinto Está dizendo aqui O sistema É péssimo Até para Alimentar os dados Da secretaria Do município Nas atividades Normais Quer dizer E aí Tem muita coisa Que poderia melhorar Nesse sistema Do governo Por exemplo Eu fui cadastrar Cadastrei a gente aqui Cadastrei a Marta Cadastrei a minha mãe Me cadastrei Eu fiquei na terceira fase Pela questão da comorbidade A minha mãe ficou Na primeira Por conta da idade 77 anos E A Marta A Marta Quando eu cadastrei Ela a Marta É profissional de saúde Certo Aí eu cadastrei E coloquei Primeiro profissional de saúde Primeira fase Só que por exemplo Quando eu fui na secretaria Mas ela está na ativa Ela está aposentada Aí lá deveria ter Uma aba Alguma coisa Para você identificar Ativo ou inativo Né Porque quando você Bota lá Não tem a opção De eu dizer Se ela está ativa ou inativa É realmente Eu Eu estou na faixa De 60 A 64 Né Segundo informações Oficiosas Pode começar a quarta Ou pode começar No próximo sábado Né Eu estou Ansioso Na espera Igual a noiva Esperando o casamento Falou de mel Assim Estou eu Esperando aí Meu agendamento Para Para fazer minha vacina Viu pessoal Porque teve Teve gente Que entrou no meu interno No meu Interno Rapaz Tu fica com uma história Que não foi vacinado Tu é De cima Tu já foi E foi vacinado Os caras Parece que é brincadeira Rapaz Essas vacinas Olha Se tudo que fosse Rezando Para chegar A minha faixa Atária Se tudo que fosse Público Dinheiro público As obras públicas Fossem tratadas Com a seriedade Que está sendo tratada Essa vacina Cara A realidade do Brasil Era outra Muito sério As pessoas Estão se vacinando Na faixa Você viu O perfeito Fortaleza As vacinas Essas semanas Da faixa De 62 anos 60 Até 64 Né O Ciro Gomes Que é Tomando isso Que a família Manda Manda muito tarde Manda em Sobral Se vacinou Agora Também Estudou A facetária Dele Na bagunça De ir lá Para a Sobral Tinha se vacinado Na cozinha de casa Vai que ajeita Esse microfone Que é o barulho Tô ajeitando Porque tava todo Enrolado aqui Pronto Eu digo Ciro Ciro Gomes A turma Diz que manda Em Sobral Mas Fortaleza Se não Tinha ido Lá Para a cozinha Da casa Do sítio Que manda A vacina Lá Essa organização Da vacina Tá de parabéns Certo E aí rapaz Saiu alguma coisa? Peraí Deixa eu Deixa Vamos já Descumprir o acordo É Tá demorando Me pedir 10 minutos Né Peraí Depois Você faz informações É Não Não adianta não É porque É assim Cara Eu Sei não Se imagina Tem outra coisa Para a gente falar Não Enquanto a gente Vamos enrolar Vamos fazer Que tem as caras Vão me enrolando aqui É Né Deixa 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 eu te dar Um dado aqui Pequenininho Não é daqueles grandão Não Alô Bicho Tava me ouvindo não né Não É É Tua conexão Que caiu Tu acha que o governador Hoje na reunião de hoje À tarde Ele vai abrir alguma coisa? Papai Eu 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 Não consigo entender não São coisas Olha O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Bateu o recorde Aí os caras Que eram de Autorizaram as escolas Abrirem amanhã Né Que casa De que tu tá falando Jacinto Rapaz O meu Hoje tá um negócio Que os meus As minhas mensagens aqui Não tão andando não Não tão subindo não É tu que tá vendo aí Vai lendo aí O Jacinto Tá dizendo O Eudásio gosta de mostrar Essa casa Essa careca Casa não é careca Como é que ele recebe Cara Mas se eu Quer que eu faça live Sem cabeça Cavaleiro sem cabeça Fazer live sem cabeça Não é Jacinto Sim Pronto Se aí o ministro O ministro Bolsonaro Vai e autoriza A abertura das igrejas Templos e igrejas Quer dizer Numa pandemia dessa O cara Anuncia E ainda foi pra cima Do governador de Minas Que o governador Disse que não ia Não ia Revogar o decreto dele É uma situação É uma situação Complicada A gente sabe Que A liberdade De culto Mas isso não impede A liberdade De culto Ela Como muitas Outras atividades E aí tem Muitos Eu vi até Muitos padres Pastores Estão fazendo Que sabem Da seriedade Desse problema Estão fazendo A sua processão De fé online Com os fiéis E tal Fazem Virtual Tem vários Meios Hoje De você Fazer isso Se fosse por isso Eu já tinha parado Muito serviço público Que é tudo feito Sessões do congresso Sessões das câmaras Municipais Nas assembleias Legislativas As grandes empresas Tudo trabalhando Remotamente Por que não A questão da fé A questão da religião E aí eu me volto A uma Eu não estou lembrado Aqui qual é O evangelista Nem qual é O versículo Mas quando diz o seguinte Quando Jesus vai E diz o seguinte Que quando Jesus no momento De aflição No maior momento De aflição dele Quando ele estava Ali naquele momento De aflição Ele procurou Um local Sozinho Para poder fazer As suas orações Para poder Pedir ao pai dele Que lhe desse Força Para enfrentar O desafio Que vinha pela frente Ele não foi Para o meio Uma rua de gente Ele não foi Para dentro Ele foi Debaixo de um pé De oliveira Sozinho ali E ali ele Orou Ele sofreu E ele pediu Fez as preces dele Então Esse é o momento De cada um Fazer as suas preces Tendo que case E aqueles que querem Fazer se confraternizar Religiosamente falando Fazem uma reunião virtual Hoje Você tem aplicativos Que pegam Dezenas Sei lá Até centenas De pessoas No mesmo sistema Para orarem Então Eu não vejo como E mais Isso Isso da parte religiosa Quando você vem Para a parte Jurídica Da decisão Você vê Que o ministro Ele Deu uma decisão Liminar Contrariando Uma decisão Do plenário Do supremo Que dava autonomia Os governadores E os governadores E prefeitos Para resolver Essa questão Então Foi uma decisão Monocrática Em caráter temporário Que é eliminar Passando por cima De uma decisão Do colégio Do supremo Rapaz Devia acabar Com essa Essa questão De eliminar No supremo Eu nunca vi isso Nos Estados Unidos Sabe Eu não vejo isso Primeiro que O supremo Dos Estados Unidos Não julga Tudo Só julga O que é Constitucional Aí Você vê A seguinte questão Serviço Essencial Para mim É a vida A vida É um serviço Essencial E como você Disse Pode ser Organizado Atos Religiosos Pela internet Online Pode muito bem Ser Eu vejo Alguns Pastores Dizer Que é O primeiro O povo É isso É aquilo Mas eu só vejo Isso Interesses próprios Individuais Só vejo Interesses individuais Quando Não é porque Eles são ligados A grupos Políticos Ligados Ao presidente Da república E outros Que eu não quero Acusar Ninguém Mas que Deve estar Tendo um problema Sério Dessas igrejas Conseguirem Sobreviver Sem os recursos Que Elas Arrecadavam Nos cultos Talvez Isso também Seja outra Preocupação Mas se for Não é uma Preocupação Nem republicana Nem religiosa Meu querido Crie um Pix Pix da igreja Não sei o que Não sei o que Não sei das quantas Pix Pega o CNPJ E faça um Pix Fieis Depositem O nosso guiso Né Essa é a questão Para o financeiro Eu Eu não quero Pensar Que Então Que a preocupação É financeira Eu quero Pensar Que a preocupação É de Prestar uma assistência Religiosa A pessoas Que estão sofrendo Eu quero Acreditar nisso Certo Então Se é isso Essa atenção Religiosa Pode ser dada Pela Pela internet Pode ser dada Online Também Então Eu Não consigo Entender Como é que O ministro Já Tomou a decisão Daquela Num período Mas Brasil Faz tempo Que não consegue Entender As decisões Que estão tomadas É uma Das Centenas Ou até Milhares De decisões Políticas De ministros Do supremo Se tem do Colegiado Imagina de ministro Individualmente Imagina de um ministro Que foi indicado Por um presidente Que defende a economia Acima da vida É Agora eu quero Dar uma notícia Boa para você Eudados Nossa Nossa próxima Live Vai ter Café quente E tapioca Porque O Jacinto Diz Que a nossa Internet É muito ruim A dele É boa Está convidando A gente Para ir fazer A live Lá na casa Dele Com café Zinho Quente E tapioca Certo Ele vai ter Que arrumar Três quartos Para a gente Ficar no isolamento Ou então Uma mesa Grande Para manter O distanciamento Rapaz Essa notícia Que não sai Rapaz Acabei de receber Uma informação Aqui Espera mais um pouquinho Porque está só Revisando Nossa Sim Mas A gente Eu havia te perguntado Sobre a questão Será que o governador Vai manter Vai manter a medida Restritiva Hoje Ou se vai abrir Que hora Que ele vai falar Acho que agora Tarde Deve ser por volta Dezoito horas Dezessete Dezoito horas Vai reunir Ia reunir Agora a tarde Ele vai receber Um grande apoio Para não abrir Puxa vida Que ia ser candidato A governador Dona aqui Da Mufarma Já conheço Pião Não conheço Presado Não O homem Ia ser governador Senador Ia ser tudo O René Neto Botou uma bolinha Azul E uma branca Não sei o que diabo Quer dizer isso O René Neto Botou aí agora Sobrinho do Roberto Botou aí Uma bolinha Branca E uma azul Não sei o que diabo Quer dizer isso Eu não entendo Igual que sinal Botou o que Uma Uma bolinha branca E uma azul Escreve aí René Para a gente ver O que você está dizendo O Jacinto Está dizendo Que o Quintal É grande Lá Certo Jacinto Como é o nome Do empresário Rapaz Que ele Que era dono Da Lufarma Que ele Rapaz Como é que pode Ele era Foi Falar para ser Senador Depois Presidente Governador Que era Da fábrica Da Agripec Da fábrica Aqui de veneno Rapaz É um empresário Da fábrica de veneno? Sim Eita Eu sei não Rapaz Tu sabe Rapaz Vou procurar Aqui no Paidinho Mas assim Eu estava Dando uma olhada Em relação a essa questão Eu estava Em que pese No jornal No jornal Covid Ontem No mapa Covid Ontem Da Globo Eu vi uma melhora Tu viu uma melhora Doze estados Em cor amarela Coisa que eu nunca mais Tinha visto Que é Instabilidade Instabilidade? É Estabilidade Tinha dois estados Na cor azul Que é Em Queda Doze na cor amarela Mas infelizmente O Ceará Ontem ainda apareceu Em vermelho Foi O Beto estuda O Beto estuda Ele ouviu Em entrevista Ele ouviu Em entrevista Defendendo Que o comércio Continue fechado Que o lockdown Continue Empresário Não é ele? Hã? É empresário É empresário Aí viu gente O empresário Defendendo o lockdown Não é só servidor público Que defende o lockdown Tá certo? São pessoas de bom senso E pessoas coerentes Defendeu o lockdown Diz que no primeiro período O lockdown Que foi realizado Ajudou A reduzir E é a defensor Do lockdown E da posição Do governo Do estado Deu entrevista Hoje Muito coerente Muito consciente Ele é dono Da BSP Construtora Tem muita Construtora Agora Tem muita Constituição civil Empreendimento E tudo Mas defende Para se chegar A uma melhor Situação do estado Muito boa Entrevista Do Beto Aliás Ele sempre foi Muito coerente Ele sempre foi um cara Que eu sempre gostei Dos posicionamentos Dele Mas foi uma posição Eu sei que o governador Está recebendo Muita pressão Mas pelo comportamento Do governador Até hoje Se a classe científica Do estado Em América Tiver orientado Ele a manter Ou ampliar Ele vai fazer Eu estava Eu estava vendo Exatamente isso Hoje de manhã Se não eu vou dar Uma olhada No portal Do estado Para me ver Como é que está A situação dos números E que pese Na questão Dos leitos Ainda está tudo Com 90 92 E tal Mas já na última semana Já tem situações Que sinalizam baixas E por exemplo Em relação aos casos Em si Porque no portal Até a hora que eu vi Só estava até o dia 3 Ou seja Até ontem Então eu peguei Algumas situações Eu peguei O Ceará Eu peguei Fortaleza E eu peguei Maracanã Lembrando que Fortaleza Ela começou Um lockdown Bem antes Do estado Bem antes Do estado Acho que foi Uma semana antes Ou foi duas Então eu dividi O seguinte Em semanas Por exemplo O lockdown Do estado Ele começou No dia 13 de março Foi isso? 13 de março Então eu peguei De 14 a 20 de março O período Que é a semana De 21 a 27 E de 28 A 3 de março 3 de abril Desculpa A 3 de abril E o que a gente percebe É uma queda Razoável Sabe Nos números Por exemplo Em relação aos casos Confirmados Na primeira semana O estado Do Ceará Ele estava Na semana De 14 a 20 Ele estava Com 23 mil E 700 Casos confirmados Na semana De 21 a 27 Ele caiu Para 17 E 75 E nessa terceira Semana De 28 a 4 de abril Ele caiu Para 11 mil Casos confirmados Maracanau caiu Nesse mesmo período De 107 Deixa eu ver aqui De 107 Não De 639 Para 400 Fortaleza Caiu De 8.200 Para 2.171 Em relação aos casos Confirmados Em relação aos óbitos Nesse mesmo período Na primeira semana Nesse período De De 14 A 28 A 4 de abril Fortaleza caiu De O estado caiu De 654 Óbitos Para 264 Fortaleza De 314 Para 99 Maracanau De 43 Para 27 Então assim Teve uma redução Significativa Esses números Mostram Que está havendo Uma redução Agora a questão é Por exemplo Que em relação Aos óbitos Pelo menos 14 ou 15 dias Depois que começam a cair Os casos De infecção É que você vai sentir Uma diferença Na questão Na quantidade de óbitos Por isso que dá Essa diferença Cadê essa coisa Que não sai Com revisão Pois sim Então eu não sei Se ele vai Se ele vai abrir Ou não Mas seria interessante Ver como é Que vai se portar isso Porque para abrir agora E abrir de forma Que a população Aja irresponsavelmente A gente vai Ter um retrocesso Pior ainda Realmente Eu não vejo A situação Ainda Também não Eu ampliaria mais Sete dias Eu também não vejo Muita gente Importante Muitos cientistas Muitos médicos Dizendo que Nós teremos O pior abril Da história Do Brasil Se as providências Não forem tomadas Com mais sete dias Teria mais Aumentaria O número De vacinas De vacilados Aumentaria o número De vacinados Em segunda dose Então teria todo Eu acho que teria Todo um processo De melhora Sabe E outro detalhe Viu Alan Que eu estava olhando Também Dos 184 municípios Do estado do Ceará Deixa eu ver aqui Dos 184 municípios Do estado do Ceará Na classificação Moderado Alto E altíssimo Só tem dois Na classificação Moderado Que é Ereré E Pereiro Aí nós temos Deixa eu ver aqui Nós temos 4 8 10 10 em estado Alto E o restante Tudo em estado Altíssimo Entendeu? Então nós Aliás Nós temos Dois em estado Moderado Nove Alto E o restante Tudo risco Altíssimo Então a maioria Ainda está nessa situação De acordo com os dados Do portal Eu dar só para interromper Um pouco Ontem nós perdemos Um grande amigo nosso O Carlos Alberto Gerente do Banco Brasil Sim rapaz Eu vi as notas De pesares Do Carlos Alberto O Carlos Alberto Hã? O Carlos Alberto Hã? É Virava de cabeça Para baixo O programa do banco Arranjava uma brecha Arranjava outra Aumentava Minha margem Melhorava Renegociava Meus débitos Me ajudou muito O Banco do Brasil O Carlos Alberto Quando a minha conta Era no Banco do Brasil O Carlos Alberto Me endividou No Banco do Brasil Que ele ajeitou Também para mim Me endividou E aí Quando eu fiquei Atrás de mais dinheiro Eu não tive o que fazer E lá Não tinha mais Como eu pegar Aí eu vendi Minha A minha dívida Do Banco do Brasil Para a Caixa Econômica Que ele foi Que me ajudou Também nesse processo É Era um cara De parar de novo Rapaz Eu dava você De todo jeito Graças a ele Até hoje Eu estou endividado Eu acho que Vai até 2025 Deus vai pegar O Carlos Alberto Para cuidar Das finanças do céu Porque era um cara Muito gente boa Se dava bem Todo mundo Era amigo Tentava resolver Um ser humano Muito bom Muito bom Fiquei muito bem Faz parte Das minhas horas Vamos lá Rapaz Essa vacinação Doida Para dar uma Tinha que boa Mas nada A Janaína Está usando Como é o nome Daquela bicha Antiga De somar Matumática Minha memória Está velhinha É Rapaz Esse período De enclausuramento Deixa a gente Maluco É Não está usando Nem a tabuada Aquela que a gente Vamos inventar Assunto Que pediram Mais 10 minutos 10 minutos É Diga a ela Que 10 minutos Pronto 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 10 minutos No ar é tempo Que foi remédio Aí você me dá Só 10 minutos Pronto Saiu Tá com ele aí Eu não Peraí Deixa eu ver aqui Pronto Pronto Vamos lá É Até o cachorro Os números De hoje 824 Vacinados Na faixa etária De 65 a 69 anos 18 Na faixa etária De 70 a 74 anos E 9 Na faixa etária De 75 ou mais Certo Lembrando que Essas duas aqui São remanescentes São retardatários Total de vacinados Hoje 851 Tá Em relação A meta Em relação A meta Que não tinha sido Atingida Ontem nós Vacinamos A prefeitura Vacinou 1670 Nessa faixa etária E hoje Com 824 O total A meta Era 2310 Somado Esses dois números Nós batemos A meta Com Cento e pouco Foi vacinado 2.494 Idosos Ontem e hoje Entre 65 E 69 anos Então a expectativa Do município É que amanhã Já se dê andamento Na questão Da liberação Dessas 500 doses Que foram Apreendidas Então tá aí Pessoal Informação direta Do Eudardo Eudardo Menezes O homem das estatísticas Aqui da TV Putaguari Quando a gente Voltar ao normal Nós vamos fazer Até um programa Com ele Só sobre estatísticas Pois é Então O município O município Tinha a obrigação De vacinar 2.310 Na facetária De 65 Anos A 69 E vacinou 2.494 Exatamente Ultrapassou A média Em 180 Indivíduos Eu espero É que venha vacina Suficiente Pra nós Não só Ultrapassar A meta Mas nós Dobrarmos A meta Que nem Diz A Dilma Eu espero Então Então assim Sábado E domingo Eu espero Que isso seja Satisfatório Pra quarta-feira Eu já estar Me vacinando Pra baixar Já a facetária Sábado E domingo Somados Os números Totais De vacinados Sábado E domingo Nós Vacinamos O município Vacinou 2.588 Maracanauenses É 2.588 Maracanauenses Isso Foram 1.737 No sábado E 851 No domingo Sem contar Os números De sexta Só esses dois dias Só esses dois dias Então tá aí O município Avançando Avançando Com responsabilidade Com trabalho Parabéns aí A secretária Socorro Nojosa Parabéns A Neuza Parabéns A toda A equipe A toda A equipe A secretaria Parabéns A minha sobrinha Nayara Marinho Que hoje passou o dia Apesar de ter um cargo De gestão Passou o dia De enfermeira Onde do posto Também Vacinando Rapaz Olha É nos momentos De crise A secretária De saúde Ex-secretária De saúde Torcabeira Se vacinou Meu amigo Paulo Alexandre Também Vacinou Dois emancipadores Do município Vacinaram Minha amiga Fátima Vale Também Se vacinou Vou falar nisso Falar em Fátima Vale A Nádia Eu dei Foi com a musa Legal Vacina sim Bolsonaro não É legal Eu pedi Aquela Eu pedi Eu pedi De gente Postando foto A Fernandinha Da CETEC Botou foto Da mãe dela A Sara Botou Tem tanta gente Conhecido Nossa Que foi vacinada Que eu dou vontade De eu ser vacinado Também E por falar Em Fátima Vale Eu quero aqui Fazer referência A um comentário Que ela fez hoje Na postagem Que eu botei Na rede social E ela dizendo Assim Mais ou menos Assim Não sei as palavras Exato Povo imbecil Foi isso Ela Como professora Ela não dizia imbecil Mas foi isso Que eu entendi A interpretação Do leitor Viu Fátima Então é o seguinte Por que que não Começaram a vacinar Primeiras classes Produtivas E nós idosos Ficamos por último Porque nós Temos mais condições De ficar em casa Eu vi uma certa Lógica No que ela disse Eu me questionei Nisso Mas depois Eu fui Eu fui ver O seguinte A classe produtiva São os filhos Dos idosos Então realmente Se eles fossem vacinados Logo Eles poderiam sair Para trabalhar E não trariam A doença Para Esse foi Esse foi o argumento Que ela usou No comentário Da postagem Porque aí Eles estariam imunizados E aí Eles sentaram imunizados Mesmo que a gente Fique de casa vacinado Eles vão trazer E a gente convide De pegar Porque a vacina Não dá 100% De garantia Mas Antes que eu me esqueça Aqui Tu falou na questão Dos profissionais Da secretaria Que estão fazendo Esse trabalho Magnífico Se virando Nos 30 Como diz O O cara lá Da emissora Que eu vou falar Vamos para não Dar ibope para eles Porque o nosso ibope Aqui é alto Então é o seguinte Tu falou Do compromisso Dessas pessoas E aqui eu quero Ressaltar também O compromisso Dos profissionais Que estão Na linha de frente Lá dentro do hospital Capitaneados Pela nossa amiga Cristina Oliveira Um pessoal Que coloca Uma vida ali E a alma Também Para Para atender Da melhor forma possível E aí Eu queria me reportar A uma matéria Que eu vi ontem Não lembro qual foi a emissora Mas Foi até aqui Inclusive em Fortaleza Acho que foi no Fantástico Alguma coisa assim Fantástico Não, Fantástico é hoje Foi no jornal ontem Dizendo o seguinte Mostrando Os profissionais de saúde Na linha de frente Do Covid Lendo cartas Para os pacientes internos Você viu essa matéria Quer dizer Eu quero fazer Eu quero fazer Um registro aqui Que eu não sei ainda Por que não foi feito isso Maracanau E eu espero que façam Um registro muito importante Que eu quero fazer Dos dias que eu passei Internado lá no hospital Todo dia Todo dia Passa duas assistentes sociais Tá certo? Com tablet Faz uma videochamada Para tu falar Com a tua família Sabe? Então Elas chegam lá Ligam Coloca lá A videochamada Para você conversar Com a sua família As pessoas que estão Internadas Conversam olhando aqui Interagindo Com a família Eu acho que isso é uma situação Que deve ser mostrada Sabe? Que deve ser mostrada E se você ver A felicidade Das pessoas Que estão ali Nos leitos Nesse momento Sabe? É fantástico A Marta aqui Estava me dizendo Que umas duas vezes Ela não pode vir de manhã Assistente social E vir à tarde E aí o pessoal Ficava ansioso Porque não tinha acontecido A ligação Queria fazer Esse registro aqui Sim A pessoa Que não sair Dessa situação Uma pessoa melhor Sei lá Porque não tem jeito Ninguém sabe Natureza É porque É porque Tem várias situações Cara Por exemplo Eu vi a matéria Da enfermeira A criancinha Com covid Chorando A enfermeira Se deitou lá Para cuidar dela Você até Ressaltou lá Deu destaque Eu estava lendo A matéria Do Paulo Gustavo Humorista Tem uma amiga dele Que era médica Lá Aí ela postou Eu lembro que Todo dia Os médicos Bolavam de rir Porque ele ficava Fazendo palhaçada Piada E tudo E no dia Que ele foi ser Entubado Ele riu Brincou com os médicos Aí falou Com o marido dele Aí disse Até logo Eu vou Mas eu volto E foi Entubado Até hoje Lutamos Para não morrer Mudaram até O tratamento dele Agora Quer dizer A pessoa Que não se sensibilizar Que não sair Dessa loucura Uma pessoa melhor Sai lá É insensível Acabou E não tem mais solução Porque são Eu fiz uma live Pessoal Hoje mais cedo Que eu estou fazendo E eu dizendo Puxa vida Como você vai sair Depois dessa luta Toda Eu Eu acompanhei A tua live Agora Eu estou acompanhando Na verdade Essas tuas lives Eu estou acompanhando Quanto a vida Que tu faz Eu estou acompanhando Faz sempre Pois é E sobre esse assunto E sobre esse assunto Eu quero dizer o seguinte Cara Eu nunca li Tanto a bíblia Quanto eu comecei a ler A partir do momento Que eu fui hospitalizado A minha mãe Mandou uma bíblia Para mim E assim Ela vinha aqui Quando eu estava aqui E as vezes Ela chega Aí ela se ajoelha No pé da cama E começa Isso antes De eu pegar A doença Sempre que ela vinha aqui Meu filho Eu vou fazer uma oração Com você E eu deitado Na cama Ela se ajoelhava No pé da cama E fazia uma oração Sabe Aí agora Nesse período Que eu fui hospitalizado Eu acho que ela Mobilizou Um batalhão De evangélicos Da igreja dela Corrente de oração Deve ter sido Enorme Sabe Ela mandou Uma bíblia Para mim E eu tinha levado Eu tinha pedido Para levar O príncipe Que era para me terminar De ler E a bíblia Mas tu me acredita Que eu não peguei No príncipe Ainda está lá Por ler A bíblia Então Nesse período E agora Ela está ali Na beira da minha cama E sempre que Veio por outro Eu pego lá Vou ver um versículo Uma coisa Sabe Eu acho que Mal não faz Mal não faz Eu estou estudando Muito Eu Com a promessa Que eu fiz Comigo Mesmo De me dedicar Mais A usar Não usar Só esse meu dom Essa minha inteligência Esse meu dom De escrever Meu dom De falar Para eleger Os outros E para ajudar Os outros Mas para divulgar As palavras De Deus também Que eu vou cumprir Enquanto eu Enquanto eu Hoje estamos aí Maracanau Mostrando Que Não era nada De que algumas Pessoas falaram De que Não tinha chegado O dia Quando chegou O Taí O Taí O Taí Foi a meta Em dois dias Em dois dias Existando Então mostra aí A capacidade É A capacidade De ação Da Secretaria De Saúde E a capacidade Do município De interagir E de Enquiar a votação Então parabéns A Secretaria De Saúde E a toda a estrutura Que foi mobilizada Para esse processo Que está Na vacinação Que eu acho Que é a coisa Mais importante Em todo o Brasil Hoje Em todos os municípios É importante É importante Que os agentes Do caos Procurem Se bem que Não adianta Dizer isso Não Porque na verdade Não é interesse Deles Justificar nada Não Cabe a quem Tem compromisso Buscar a informação Correta E dizer Exatamente O que aconteceu E por falar A informação Correta Alanto Não conseguiu Aquela informação Atualizada Eu vou até Cobrar Da minha Da minha fonte Viu É Para finalizar Só ressaltar A importância Da vacina Em relação A questão Do pessoal Que se vacinou Primeiro Que a gente já falou Disso Mas não custa Dizer Novamente Uma redução De 40% No índice De mortalidade Das pessoas De 75 anos Ou mais Comparado No mês De dezembro Aliás A média De março A dezembro De 2020 Com janeiro A março De 2021 Que foi exatamente Depois do processo De vacinação Nós caímos A média Do ano passado Foi de 56 pessoas Com 75 anos Ou mais Que vieram A óbito E agora De janeiro A março 34 Que ainda É um número alto Mas representa Uma redução De 40% Em relação Ao período Anterior Isso mostra A importância Da vacinação É isso Está ok Cara Então até Até a próxima Até a próxima Alão Pessoal E boa tarde Não está querendo Fechar E agora Amigos Vamos lá E agora Tchau Tchau Tchau